A justiça dos Estados Unidos processa Google por monopólio de anúncios. O Google controla a ferramenta digital que os editores usam para vender anúncios em seus sites e controla a ferramenta de anunciantes para a compra de inventário de anúncios, rede de anunciantes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos e oito estados processam Google na terça-feira a Big Tech acusar de monopólio o mercado de publicidade digital. O processo foi apresentado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Virgínia. A Big Tech acusar de monopólio o mercado de publicidade digital. Procurador de Gerais daqui de Califórnia, Colorado, Conecticos, Cuts, Nova Jersey, Nova York, Rhode Island, Tennessee e Virginia participaram da ação eis a entrega do comunicado 190 KB em Grays. O Departamento de Justiça disse que busca restaurar concorrência nesses importantes mercados e obter nível monetário e equitativo em nome do público norte-americano. A queixa apresentada hoje alega um padrão generalizado e sistêmico de má conduta por meio do qual Google buscou consolidar o poder do mercado e evitar a concorrência de mercado livre, disse o Procurador-Geral, adjuntariza o ponto Bônaco. O Google controla a ferramenta digital que os editores usam para vender anúncios em seus sites e controla a ferramenta de anunciantes para a compra de inventários de anúncios. Além disso, a Big Tech tem a maior bolsa de publicidade, AdExchange, uma tecnologia que executa leilões em tempo real para combinar compradores e vendedores de publicidade online. Em busca de lucros descomunais, o Google causou grandes dados aos editores e aduncientes online e aos consumidores americanos. Esse processo marca o marco importante dos esforços do Departamento para responsabilizar as grandes empresas de tecnologia por violação das leis antitruste e afrubaliza o ponto Bônaco. Em 2020, o Departamento de Justiça também entrou com uma ação contra o Google por monopolizar a pesquisa e a publicidade em pesquisa. O litígio de pesquisa do Google está agendado para julgamento em setembro de 2023. É o quinto processo antitruste movido por autoridades dos Estados Unidos contra o Google desde 2020. O Google e outras Big Techs como Facebook, Apple e Amazon enfrentam ofensiva antitruste e tentativa de regulação em diversos países.